Oi, gente, tudo bem? Nossa, gravando um vídeo durante o dia, faz tempo que eu não faço isso, né? Eu gostei um pouco desse canto aqui, então, por enquanto, eu acredito que eu vou usar ele. Bem, antes de começar o vídeo, né, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, que eu vejo que tem bastante... tem tido bastante procura pelos assuntos que eu trato aqui no canal, as voltadas à cenografia e outros assuntos. Por enquanto, eu não vou manter aquele critério de listas nem nada, vou tentar falar mais sobre a profissão, história e tudo mais, mas em breve vem aí algumas listinhas, algumas coisas pra poder facilitar e também ter um pouco mais de rotatividade nos conteúdos aqui do canal. Mas, pegando um pouco o gancho dos dois últimos vídeos, né, que foi mais tratando de um assunto fora da cenografia, dentro de arte, é claro que ia acabar aparecendo esse assunto, né, de a minha área de trabalho e tudo mais. Então, eu vou tentar conversar um pouquinho, até meio que rápido e explicativo pra vocês sobre uma grande diversidade dentro de cada ramo da profissão, né? E aí, pra deixar bem claro, né, as pessoas que ficaram com dúvidas, sim, eu trabalho com cenografia, mas eu trabalho na cenografia, como eu já falei antes, né, muito mais voltado pra área de estudo e pesquisa, mas eu sou formado em arquitetura e trabalho com tatuagem e ilustração, e também trabalho na parte técnica de arquitetura, e aí geram aquela dúvida de, nossa, mas você fez faculdade de arquitetura, mas você trabalha com artes, mas você também trabalha com arquitetura, mas você tá falando de cenografia aqui, você não devia falar... Então, assim, começa a dar aquele bolo louco, as pessoas não entendem que você não precisa ser necessariamente formado especificamente naquele assunto pra poder falar dele. Tá aí o YouTube pra falar que existem milhões de pessoas com canais que falam sobre o assunto, mas, na verdade, não são formadas naquele assunto. Mas, diferente, por exemplo, do que eu tô fazendo aqui, de tá, eu falo de cenografia, um pouco de artes, mas são assuntos que eu realmente estudei pra falar sobre isso. Não só pra falar, mas também pra trabalhar nisso. E aí vem um pouco desse negócio de você estudou arquitetura, mas você não é arquiteto, não trabalha com projetos de casas e tudo mais. Não, não trabalho. Eu acho que o grande engano da humanidade, principalmente... Acredito que hoje em dia tem mudado um pouco isso, mas eu ainda recebo muitas pessoas falando de, ah, mas você fez arquitetura, você trabalha com outra área, por que você não faz projeto de casa, simplesmente porque eu não quero. E outra, as pessoas esquecem que uma profissão ou uma área de estudo, de faculdade que você tenha feito, normalmente dá margem, não margem, mas dá o aval, né? Ele dá licenciatura pra você trabalhar em diversas outras áreas que são correlacionadas daquela que você trabalha. Como, por exemplo, eu fiz arquitetura. Estudei arquitetura, fiz durante muito tempo, estudei áreas de desenho durante muito, muito tempo. Então, são as minhas áreas ali onde eu fico meio que circulando. E a arquitetura em si, se a gente for pegar desde lá, a gente volta na história. A arquitetura é a profissão mais antiga do mundo, provavelmente. Mas nem sempre ela foi relacionada somente a você estar fazendo projetos de arquitetura. Ela começa com construção, onde ela está muito mais voltada para a engenharia do que para a arquitetura. Depois, em alguma fase da história do mundo, ela passa a ser utilizada como um método construtivo. Depois de um tempo, ela vai evoluindo como mais voltado para as artes e ela vai acoplando diversas outras áreas dentro da sua própria matéria principal, que é a construção. Então, entre a área de construtivas e a parte estética, vão surgindo outros ramos de trabalho dentro da arquitetura, onde até então não era uma faculdade mesmo, era algo que era ensinado no dia a dia. Você começa a ter áreas de criação de materiais, áreas de desenvolvimento de térmica, de iluminação, de conforto, ergonomia, acústica. Então, todas essas áreas vão aparecendo e entrando dentro da arquitetura conforme vão surgindo as necessidades através dos anos. Assim como na tecnologia ou em qualquer outra coisa, conforme as coisas vão se desenvolvendo, elas vão criando novas necessidades e a gente precisa desenvolver áreas de estudos para essas necessidades, onde a gente consegue desenvolver materiais novos, novas formas de realizar algumas tarefas e que é a coisa mais importante na criação da sociedade. As coisas precisam se desenvolver, precisam mudar e melhorar. E não seria difícil com a arquitetura, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, eu até peguei o meu currículo da faculdade. Quando você se forma, você tem... Você recebe um currículo, né? De todas as coisas que você desenvolveu durante todo o curso e algumas habilitações que são dadas para você. E essas habilitações são dadas conforme você vai fazendo a carga horária desses cursos. E dentro da faculdade de arquitetura, você recebe a habilitação básica para poder fazer aquele determinado trabalho. E ele vai, obviamente, em algumas áreas, você vai depender de algum tipo de especialização, algum curso extra, alguma coisa, porque você tem um copilado da arquitetura. Você tem algumas habilitações que são trabalhadas mais profundamente dentro da faculdade e que, às vezes, outras que são mais superficiais, você consegue aprofundar de outra forma dentro da própria faculdade. E algumas outras, você tem que buscar essa aprimoração do lado de fora. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu vou precisar ler o currículo. Então, só para vocês terem... Olha o cachorro de novo. Então, só para uma compilação, assim, vocês entenderem que eu fiz faculdade de arquitetura, mas eu tenho habilitação para, entendeu? E essa habilitação para dois pontos, eu posso trabalhar em diversas outras áreas. Então, sempre quando você vê uma pessoa falando ah, eu sou arquiteto, aí você fala, nossa, mas você trabalha com isso, sabe? Isso não só para arquitetura, mas para diversas outras áreas, igual medicina. Você faz medicina, mas você, quando você vai no médico, existem um zilhão de especificações que o cara fala, não, você precisa falar com não sei quem, com não sei quem, você precisa buscar algum especialista de tal área, tal área, para tal exame. E você vai ver que todos eles têm um conhecimento básico da medicina, mas cada um especializa em alguma área. E a mesma coisa funciona para arquitetura. Então, na faculdade de arquitetura, além da licenciatura básica, além da arquitetura, urbanismo e paisagismo, a gente começa a pegar outras áreas que vão surgindo dentro do próprio currículo da faculdade, que são os estudos das artes, né? Que aí entra você poder trabalhar tanto na parte de pesquisa, quanto de estudo de artes relacionada a qualquer outra área de arquitetura. Então, você pode ser historiador, pesquisador, professor, ou até mesmo artista, né? Você entra como pesquisa e daí você consegue desenvolver as outras áreas relacionadas às artes. Já nisso, conforme vai andando, a gente tem métodos de pesquisa. Então, a gente tem habilitação para pesquisador em qualquer outra área relacionada à arquitetura, tanto estrutural como arquitetônica, paisagismo, artística e história mesmo. Desenho e experimentação gráfica, geometria e tecnologia. Então, a gente estuda ergonomia, desenvolvimento de novos materiais, objetos, móveis, equipamentos urbanos. Tudo isso daí entra nessa... Nesse sistema de pesquisa. Estudos de sistemas estruturais e arquitetônicos. Então, em uma habilitação dentro de arquitetura, a gente consegue passar para a estrutura, não dizendo estrutura, sendo engenheiro e civil, mais desenvolvimento de novas estruturas mesmo. Está fazendo pesquisa, trabalhando em campo, tanto em campo quanto em laboratório, em pesquisa e desenvolvimento de materiais. Topografia e geoprocessamento, que já entra um pouco mais na área de urbanismo, urbanismo, paisagismo e até um pouco na área de construção civil também, onde você... Pavimentação, criação de pátios, grandes áreas. E isso daí não é relacionado totalmente à arquitetura, né? É um pré ou até uma área de... Mais relacionado a levantamento, né? De dados. Isso pode ser em qualquer lugar, né? Levantamento de dados físicos, né? Projetos de desenho de objetos, simulação digital e comunicação visual. Então, aí, um pouco mais relacionado, você vê já a materiais ou produtos de consumo, e a comunicação visual mesmo, né? Que ele vai tratar de qualquer área em comunicação visual. E... Como que eu posso dizer pra vocês? Ou seja, é quase um pezinho ali já no... Nos estúdios de publicidade e propaganda, né? Só que a comunicação visual, ela... Ela tem um pezinho na publicidade e propaganda, mas ela tá mais relacionada à comunicação permanente, né? Permanente ou aquela de longo prazo. Não é aquela comunicação expressa, né? Que são pra fornecer algum produto, além de que desenho e produção também tá dentro disso. Mas é aquela comunicação visual pra... É... De ambientes, hospitais, escolas, até coisas mais temporárias, como shows, eventos... É... Shows, eventos, é... B&Is, toda comunicação visual, não só de propaganda, mas de entrada, saída, placas, é... Identidade visual, é... Como se locomover dentro dos ambientes, é... Direcionamento... Toda essa parte faz... É muito... É muito relacionado à arquitetura, tanto que geralmente tá relacionado ao próprio ambiente e trabalhando com isso. Como você pode ver até a comunicação visual quando você chega na Avenida Paulista. Não só as placas onde você consegue se identificar, mas aí você consegue ver as placas de... Às vezes até fazer a brincadeirinha, né? O semáforo com o desenho do... É... Vermelho ou verde... Do... Com o desenho no formato do MASP. Então, tudo isso daí, além de ser só a própria comunicação, né? O verde, amarelo, as placas, você tem uma brincadeira ali. É... E além do básico, onde você tem que apresentar, você consegue ainda trabalhar de outras formas. É como, sei lá, acabou de acontecer o Lula Palusa. Qualquer placa, qualquer coisa que você tenha visto, que tinha alguma informação ou em relação ao Lula Palusa, tudo aquilo ali é comunicação visual. E não está necessariamente... Não precisa ser necessariamente vinculado a uma agência de publicidade. É uma habilitação de arquitetura também. Por mais que sejam cursos diferentes, a habilitação ainda assim é a mesma. Por mais que uma pessoa que fez publicidade e propaganda tenha um repertório muito maior, porque ela fez uma faculdade especializada em publicidade e propaganda. Mas em arquitetura, a gente também tem essa habilitação. O que vai demandar é... Ou você faz uma especialização, ou você já entra na área e consegue trabalhar isso normalmente. A prática vai levar à execução do trabalho. Aí, como eu já falei, as próprias áreas de conforto ambiental, iluminação, térmico, conforto ergonômico, toda essa parte é muito relacionada a museus, teatros, ambientes fechados, como biblioteca, cinemas, shoppings, galerias, todos os... mercado, cada ambiente tem uma necessidade diferente em relação a esses tipos de confortos. e são... E não é só você chegar lá e falar ah, tem que ter tantas cadeiras. Não, tudo isso daí demanda um estudo de dimensionamento, acústica, quantidade de iluminação, o que é necessário, o que dá pra você brincar ou colocar mais em cima daquilo. E ainda as especificações de que cada lugar dentro daquele ambiente vai pedir uma coisa diferente do que às vezes a norma está propondo. Então, é um estudo complexo dentro dessa parte de acústicas e ela está relacionada a todos os outros os outros ambientes. Desde você fazer uma sala de aula a você está fazendo uma peça de teatro, um cenário de uma peça de teatro onde o conforto vai ter que estar funcionando também ali, né? Onde a gente vai estar trabalhando a parte de visual, de cores do objeto, trabalhando junto com a iluminação, o que você está propondo de visão, entendimento, ou até mesmo o que o ator lá em cima precisa pra poder conseguir executar o trabalho dele com facilidade, né? A própria acústica, por exemplo, que vai auxiliar bastante. ainda a parte mais estética já entra em interiores, né? Então, o processo de projetos de interiores que é muito... Você vê aí na internet centenas de pessoas fazendo DIY, né? Que são os DIY, né? na sua vida. Não só de objetos, mas dentro da própria casa, reformando. Isso é um projeto de interior, por mais que seja muito mais facilitado quando você está só decorando do que realmente um projeto de reforma de interiores, que é uma das vertentes bem importantes da terra, inclusive, da arquitetura. E dentro dessa de você trabalhar interiores, né? E arquitetura também a habilitação em restauro. Porque aí em restauro não entra só em você saber restaurar uma peça, como fazer um trabalho de um objeto que normalmente é vinculado a obras de arte e tudo mais, mas sim de patrimônio público, como cinemas antigos, teatros, casas, o próprio mobiliário do patrimônio público, né? Porque você fazer restauração não é só uma coisa muito antiga, pode ser alguma coisa, sei lá, de 20 anos que foi feito como o próprio piso da cidade de São Paulo, que é um patrimônio e necessita uma restauração de tempos e tempos. O Calçadão do Rio de Janeiro quer um trabalho de urbanismo e paisagismo, né? Mas entra em restauração a partir do momento que ele é tombado e precisa de uma manutenção, não vai ser só o jardineiro ir lá e ficar colocando as peças, entra um outro processo. E também arquivamento, a parte burocrática da restauração, estudo, pesquisa e desenvolvimento na área. E depois as partes mais burocráticas, né? Partindo já daí que a gente tem assessoria de projetos de pesquisa, organização e levantamento, então aí já são partes burocráticas de escritório, prefeitura e trabalhos onde, na verdade, grande parte da documentação e do conhecimento técnico que o arquiteto vai ter por conta da gama de áreas que ele consegue trabalhar, consegue assessorar não só o ramo dele, mais outras áreas de trabalho. E gestão e gerenciamento, né? E gestão e gerenciamento não tá só vinculado a você tá fazendo um projeto gerenciando ou gestando ou gestando ele, gestando fica uma coisa de gestação, né? Mas o arquiteto nada mais é do que um gerente, é um gestor, um coordenador de projeto, né? E quando você tem habilitação e trabalha com gestão e coordenação de projeto ou de escritório, você tem... você trabalha com pessoas, você trabalha com objetos, com uma demanda de trabalho e um processo, não só criativo, mas um processo mesmo burocrático. E isso entra muito em qualquer outra área, não importa se você trabalha em administração, se você é administrador de empresas, se você é gerente de uma loja de livros, se você é... seja lá o que for, essas habilitações de gestão e coordenação, elas habilitam você a conseguir lidar melhor com qualquer uma das outras áreas, porque só vai mudar o objeto que está sendo gerenciado. O processo pode ser diferente, mas todos eles são correlacionados, são muito parecidos. Então, por exemplo, eu dentro da faculdade acabei partindo muito mais para essa área de cenografia, interiores, não projetos de interiores, mas essa área muito mais correlacionada à cenografia e artes do que realmente a parte burocrática e a parte de execução e criação de projetos de arquitetura, interiores, urbanismo. Então, dentro da faculdade você consegue direcionar o que você quer estudar e o que você quer fazer. E entenda, ai, nossa, eu não vou fazer arquitetura porque eu não sou boa em desenho. Meu filho, se você desenho definisse tudo isso que você precisa fazer, pode ter certeza, desenho foi a menor porcentagem de tudo isso que você precisou para fazer o curso de arquitetura. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não limita com a outra. Você pode ser um péssimo desenhista e ser um ótimo arquiteto e o arquiteto isso na palavra grande, no nome total da arquitetura já junto com todas as outras habilitações que você tem. Então, quando você olha para mim e fala, nossa, mas você fez arquitetura e trabalha com cenografia? Sim, trabalha com cenografia, são uma das habilitações de arquitetura. Assim como eu posso olhar para você e falar, nossa, você fez administração e você tem uma lojinha, abriu uma lojinha de roupa? Sim, ela fez administração e tem habilitação total para gerenciar um negócio próprio. As coisas hoje não são muito preto no branco, você não não precisa colocar dentro de uma caixa que é aquela funcionabilidade só que aquele objeto pode ter, eles são muito mais dinâmicos, a gente consegue fazer muitas outras coisas. e para quem quer fazer arquitetura e estava na dúvida ou quer fazer alguma dessas áreas e às vezes a arquitetura engloba isso e pode te dar outras possibilidades, meu filho, esse é o vídeo onde você abre a sua cabeça e consegue fazer outras coisas e pensar em outras possibilidades além de só fazer arquitetura mas eu não quero desenhar casinha, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida podem colocar aqui embaixo e a gente vai te falando um pouco sobre o assunto e se inscrevam no canal, eu vejo que sei lá, 90%, eu não sei a porcentagem mas ela é muito alta das pessoas que assistem os vídeos do canal e até às vezes me mandam mensagem no privado não são pessoas que se inscrevem no canal, então se inscreva, curta os vídeos, compartilhe com quem vocês acham que pode ser interessante e me sigam no Instagram também, ele está linkado aqui embaixo e lá é onde eu posso posto os meus trabalhos correlacionados à arquitetura onde eu faço meus trabalhos mais os meus trabalhos de ilustração e tatuagem onde eu concentro esse tipo de trabalho muito obrigado por terem assistido até aqui e até mais tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau